Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex Anderson. E hoje eu trago com vocês a correção do PET 2 2021. Quinto ano português, semana 5, hein? Mas antes de começar a correção, se inscreve aí no canal, hein? Quinto ano. Bora juntos chegar a 200 mil inscritos. Estamos chegando, né? Bora ajudar o professor, né? Apoie o canal Biomedicando. Apoie o professor Alex Anderson. Também, né? Compartilha os meus vídeos aí com todo mundo do quinto ano, né, gente? Só compartilhando os vídeos que vão chegar a 200 mil inscritos, né? Ative o sininho que eu vou fazer correções de PET durante o ano inteiro. Todas as semanas em matéria do quinto ano, né? E deixe aquele super like no vídeo. Bora lá, quinto ano. Bora lá, garantia aquele 10.1 em português, semana 5. Vem comigo. Semana 5, práticas de linguagem, produção de textos. Tema, gênero. Textual, cartoon. O cartoon é um desenho humorístico, animado ou não, de caráter extremamente crítico. E retrata algo que envolve o dia, a dia de uma sociedade. Atividade 1. Observe o cartoon abaixo com muita atenção. Reflita sobre o momento em que estamos vivendo, em nossa sociedade, e faça o que se pede, né? Dá um pause, dá um pause no vídeo aí. Bora dar uma moral pro professor Alex Anderson, né? Eu ajudo sempre vocês aí com o PET, e vocês agora vão me ajudar dando uma moral aí. Baixe esse aplicativo aqui, e também use esse código aqui do professor, né? Eu e você vamos ganhar dinheiro com isso, gente. É de verdade, tá? Gente, olha como é de verdade, ó. Então, o saldo aqui na minha conta, né? Vou dar um salvo aí pro Yeren, Kennedy, Ulisse Jr. e Rian Gabriel, né? Então, também vocês vão ganhar salvo aí no canal, hein? Então é isso, gente. Bora voltar pra correção de PET. Atividade 2. Como você faria este diálogo? Escreva nos balões ou no espaço abaixo. Então, a resposta é pessoal, né? Crie um diálogo para o cartoon. Escreva nas linhas ou no desenho. Um exemplo. O que te traz aqui, Terra? Eu sinto que fico cada vez mais doente, né? Então, a Terra ali com o doutor, né? Consultando a Terra. Três. Qual o assunto tratado no cartoon? A saúde da Terra. Quatro. Escreva uma ação que devemos fazer para salvar nosso planeta. Escreva uma ação, né? Exemplos. Ter consciência ambiental, evitar desperdiçar água e comida, reciclar o lixo. Atividade 5. Observe o cartoon abaixo, né? Então, observe a personagem do cartoon e o local em que ela se encontra. A. A personagem é um adulto ou uma criança? Uma criança, né, gente? B. Em que local ela se encontra? Em um lixão. C. O que ela está fazendo? Procurando algo de valor, né? Comida no lixo. Atividade 6. O humor do cartoon está na correspondência entre as palavras e as imagens. Um cartoon, que elemento representa? A. A moradia. Pedaços de madeira. B. A informação. Um jornal. C. A alimentação. Restos de maçã. D. O transporte. Um pneu usado. E. A educação. Uma folha de caderno. F. O saneamento básico. Um vaso sanitário. G. A saúde. Seringas usadas. Então, é isso, né, gente? A gente tem uma assalto de correção de PET 2. 2021. Quinto ano. Semana 5. Português, né? Ganhei, se sou 10zão em quinto ano. Em português, semana 5. Bora garantir também, né? Só ir no canal Belmedicano, no playlist aí, ó. Também. Bora garantir aqui 10zão, né? Em ciência, semana 5. Geografia, semana 5. História, semana 5. Educação física, semana 5, né? Está tudo aí, semana 5, né? Matemática, semana 5. E se inscreve no canal com o botão. Não vai te morder, hein? Bora se inscrever e compartilhar sem parar. Estamos chegando a 200k, hein? Bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.